Devias ter deixado agravar enquanto podias. Eu disse-te para pensares em grande. Podias ter sido o homem mais poderoso. Mas agora eu tenho a lâmpada. Eu tenho o poder. Não vais encontrar o que procuras nessa lâmpada, Jafar? Eu tentei e falhei. Vai ser igual contigo. Achas tu? Mas eu sou sultão. Sou o maior feiticeiro que o mundo já viu. Eu vou criar um império que o mundo não vai esquecer nunca. Eu vou poder destruir cidades. Vou poder destruir reinos. E vou poder acabar contigo. É verdade. Mas tu és sultão porquê? Quem é que te tornou feiticeiro? Haverá sempre alguma coisa, algum homem mais poderoso do que tu. O gênio deu-te o poder. E também tu podes tirar... Ele serve-me! Por agora! Mas nunca vais ter mais poder do que o gênio. Disseste-te o tu próprio, ou és o homem mais poderoso de sempre, ou não és nada. Vais ser sempre segundo. Segundo? 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 Segundo! Segundo! Só segundo? 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 O mais poderoso do universo, até que enfim, atrás de ninguém E eu que pensava que tinha poder Primeiro, eu vou arruinar a vida daqueles idiotas de Shirabal O que é que me fizeste, miúdo? Eu não te fiz nada, Jafar, eu não O que é que me fizeste, miúdo? O desejo foi teu, não foi meu Um gênio pode ter poderes cósmicos fenomenais Mas um espacinho minúsculo para viver Sabes, um gênio sem amo, volta para a lâmpada Não, não, a lâmpada Não, não, não te vou esquecer, miúdo Escreve o que eu te digo Eu nunca vou esquecer Até o Jafar Papagaio, tudo isso comigo Não